Ainda falando em saúde pública, pacientes do SUS de Arasatuba aguardam há vários e vários e vários anos por cirurgias eletivas. Segundo o Conselho Federal de Medicina, a espera por esse tipo de cirurgia no país pode chegar a incríveis 12 anos. Vamos ver. Sentar e esperar. Nos últimos cinco anos tem sido exatamente assim para Carlos. Desde muito novo, ele descobriu uma hérnia na região da virilha. Recorreu inúmeras vezes ao SUS, mas até hoje espera para ser operado. Eu fiz o primeiro exame em 2013 e eu estou esperando até agora para cirurgia. Só marcaram lá no postão para mim, fizeram o pedido, mas até agora cirurgia nada. O problema tem afetado Carlos em muitos aspectos. Por conta das dores, ele já não consegue mais trabalhar. Tem passado por dificuldades e hoje sobrevive com a ajuda de vizinhos. Eu vivo fazendo uns biquinhos, cato reciclagem, aqui de frente de casa, junto latinha. Aí eu limpo as lixeiras dos vizinhos aqui e amutu nas duas esquinas, na de cima e na de baixo, da rua Cristiano Osso e da Avenida do Estado, para poder eles me ajudar. Para a retirada da hérnia, ele precisa passar por uma cirurgia eletiva, que é aquela não urgente. Ou seja, o paciente não corre o risco de morte e pode aguardar até que o procedimento seja feito. Mas a questão é quem era a Satuba, no interior paulista. Essa espera tem sido eterna para muitos pacientes. Esperar anos por uma cirurgia, que pode fazer toda a diferença na qualidade de vida, não é algo raro para quem depende do sistema único de saúde. Segundo um estudo feito pelo Conselho Federal de Medicina, a espera por uma cirurgia eletiva no país pode chegar a 12 anos. Ainda não faz esse tempo todo que a Laodiceia aguarda para remover as pedras que tem na vesícula. Mas desde 2013, a auxiliar geral tem convivido com as dores constantes. Ela está tomada de pedra. O médico falou que ela não tem nem como se mover as pedras. Tanta pedra que tem dentro da vesícula que não tem nem como se mover. Apesar de já ter tentado de todos os meios, o abandono por parte do Sistema Único de Saúde é imperdoável. A gente depende do SUS, eu não tenho plano nenhum, eu acho um descaso. Porque não é fácil, porque ficar dependendo e vai para um lado, o outro joga para outro e fica nessa. É aquilo que eu falo, também da falta de gestão. Por quê, pessoal? É aquele jogo de empurra. São as esferas aí municipal e estadual que muitas vezes não conseguem se conversar, são sistemas que não são interligados, aí fica nessa demora, nessa lenga-lenga, nessa espera sem fim. A gente está falando de uma cirurgia letiva, pessoal. Olha quantos anos a Laodicea está esperando por essa cirurgia, o tanto que ela está sofrendo, assim como o nosso outro personagem, nosso outro entrevistado, que simbolizou aí para a gente a demora no atendimento público aqui na região. Bom, durante um mês, um mês, eu não estou mentindo para você, durante um mês, nossa produção trocou e-mails com a Secretaria Estadual de Saúde e com a Prefeitura de Aracatuba para tentar encontrar uma solução para esses pacientes que nós mostramos na reportagem. Nós praticamente reproduzimos essa via sacra, né? Que eles são obrigados a se submeter, gente, para conseguir atendimento. E, meu amigo, é de dar nos nervos, viu? A gente está perdendo a paciência já porque não consegue informação. Um joga para o outro, que joga para o outro, que não resolve, que não sabe, não sabe em que ponto que está. E isso mostra, isso que é o papel da imprensa. A gente está em cima cobrando. Eu fico imaginando os pacientes sozinhos, tentando ali, indo no posto de saúde dar cara a tapa. Bom, a informação final que chegou para a gente é a seguinte. A Secretaria Estadual da Saúde falou que nenhum dos dois cadastrados aí, nenhum dos dois pacientes, melhor dizendo, estão cadastrados no CROSS. O que é CROSS? É aquela central de regulação de ofertas de serviços de saúde do governo do Estado. Ou seja, quando tem a necessidade, a Prefeitura vai lá, lança nesse CROSS para que faça o atendimento. Sem esse cadastro, meu amigo, eles simplesmente não estão na espera, não existem na lista de espera pela cirurgia. Ou seja, para o Estado, é como se a Laodiceia e o outro entrevistado, me ajuda aqui a lembrar o nome dele, deixa eu até pegar aqui, o Carlos Eduardo, é como se os dois não existissem para o Estado em relação a essa espera. O que a gente fez? Foi lá no Estado e voltou, trouxe de volta para a região. Chegou na Prefeitura e falou, ó, Prefeitura, e aí, se posiciona sobre isso? E fomos informados que o Carlos Eduardo da Silva, que é a guarda cirurgia de hérnia, desde 2015, meu amigo, perdeu uma consulta e vai ter que procurar a UBS para recomeçar do zero, ou seja, quatro anos aí que não serviram para nada, ele vai ter que começar o processo do zero. Não dá para imaginar, eu não consigo entender uma situação como essa. Sobre o caso da Laodiceia, que precisa da cirurgia de vesícula, desde 2013, minha gente, seis anos, nós não recebemos nenhuma resposta. Não dá para acreditar. Eu falei pessoalmente, mais de uma vez, com o secretário de comunicação de Arasatuba, tentando uma resposta para esse caso. Eu liguei para ele, conversei com ele olho no olho, mandei mensagem pelo WhatsApp, nossa produção ficou em cima, cobrando, 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 e até agora nada. Hoje, novamente, a assessoria de imprensa da Prefeitura falou que continua aí procurando informações sobre esse caso, só que até agora não deram uma resposta para a gente. Ou melhor que isso, não deram uma solução para esse problema. Aí eu fico pensando, você que está em casa, que está me acompanhando aqui no nosso SBT Interior, não é para perder a paciência de um caso como esse? Não é para ficar indignado com uma situação como essa? Como é que faz, gente? Como é que faz tanta desinformação? Como é que a Prefeitura não sabe o status de um paciente? Não tem o acompanhamento médico dele? Não tem o protocolo dele lá? Não tem o prontuário do paciente na UBS, minha gente? Não é possível que a Prefeitura não consiga dar uma resposta definitiva sobre um caso de um paciente que procura atendimento há seis anos na Prefeitura. Dá para imaginar uma situação como essa? Eu não consigo imaginar. Não entra na minha cabeça tanta lerdeza, tanta falta de planejamento, tanta falta de estrutura e tanto descaso com os moradores da região, gente. Vamos ficar em cima, vamos ficar de olho, porque a situação não pode ficar assim. São dois de muitos e muitos exemplos que se repetem aqui na região. Então, vamos lá.